Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, vamos conhecer os quartos e o banheiro. Este é o primeiro quarto. Aqui é o lado do segundo quarto. Ele tem uma varanda com vista para a rua. O banheiro. Agora vamos voltar aqui para a sala. Da sala nós estamos saindo aqui para uma varanda, que é um quintal, porque nós estamos no térreo. Aqui a gente vê a janela do primeiro quarto. Aqui deste quintal a gente tem acesso à área de serviço. E bem aqui ao lado a cozinha. Ela tem uma boa abertura para a sala. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento, é online diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!